O Mapa do Tesouro contra Alto O Mapa do Tesouro Com o Sangue de Jesus Para o mundo de seus valores Não despreze a sua Não despreze a sua O Mapa do Tesouro O Mapa do Tesouro O Mapa do Tesouro Pois você não me entende Mas um terá saber As pegadas de Jesus A cruz é a responsabilidade do fiel É o domínio sobre a carne e a ponte para o céu Ela tem sua medida, Deus um dia calculou Ele conhece a força e a fraqueza, meu pensador O trabalho declarou, com o sonho de Jesus Amor do seu amor Não despreze a sua cruz, a renúncia é O braço de equilíbrio pra você Hoje você não entende mais um dia Saber as pegadas de Jesus Sou o mapa do tesouro Deus tem recompensado pra você E aí Obrigado.